Pois é, gente, eu tô passando aqui que agora a gente vai fazer uma ocorrência lá na delegacia sobre tudo o que aconteceu, né, doutora? Eu tô aqui acompanhando o caso do William na cidade de Jussara, meu nome é Luma. Como advogada do William, a gente já acionou, já entrou em contato com os organizadores do evento, já nos disseram que haviam seguranças suficientes, que a polícia militar tava no local, se a vítima, se a suposta vítima, né, realmente tivesse se sentindo importunada, os seguranças e a polícia militar estavam no local, à disposição, em momento algum eles foram acionados, como vocês podem ver no post anterior, né, no story anterior, as organizadoras do evento falando que em nenhum momento eles foram acionados, e é isso, vamos na delegacia, vamos esclarecer os fatos e colocar um ponto final nessa história. Além do mais, as imagens falam por si sós, né, qualquer um pode perceber que o William em momento algum assediou ela, tocou ela, porque ele tava com os braços abertos. Eu tava com meus dois braços aqui ocupados e ela agarrou aqui assim em mim, assim, ó. Isso é possível. E uma outra, eu não sei, eu acho que a namorada dela, não sei, com o telefone assim gravando. Então assim, todos os fatos serão esclarecidos e colocaremos um fim nessa história.